A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal! Hoje nós vamos bater um papo reto e reflexivo com a cantora e compositora Fabiana Cozza. Nós localizamos a Fabiana lá na Roça, na Serra da Mantiqueira, e ela contou novidades para nós aqui com relação à sua quarentena. Depois, conversamos com o mineiro César Lacerda. Ele está lançando um clipe hoje aqui na Rádio Brasil Atual, com a participação de artistas de 21 países, cantando a sua canção emblemática desses tempos de pandemia. Então, segura aí! Música, debate e reflexão. Tudo online, aqui em casa, na quarentena. E agora nós vamos falar diretamente de Na Roça, com a Fabiana Cozza. É, agora eu rimei! Na Roça com a Fabiana Cozza. Na Roça com a Fabiana Cozza. Isso aí! Bem-vindo, Fabi. Tendo felicidade de você, querido. Então, primeiro a gente quer saber por que você está na Roça. A primeira pergunta. Eu adoro a Roça, né? Começa por aí. Mas, na verdade, eu vim para cá porque cheguei dos Estados Unidos no dia 12 de março. Eu fui trabalhar, fiquei 15 dias lá. E quando eu cheguei... A pandemia já estava, já tinham casos no Brasil, mas eu era considerada grupo de risco, né? Porque até aquele momento, o grupo de risco era essencialmente os idosos e as pessoas que tinham viajado. Que tiveram contato, né? Que tiveram contato. É, que tiveram contato com pessoas de países onde a epidemia já tinha se disseminado, né? Então, eu era grupo de risco, eu não podia entrar em contato com os meus pais, o meu companheiro, os meus amigos. Então, eu vim aqui para a Roça, aqui para a Mantiqueira, onde eu alugo uma casa com um amigo. E fiquei isolada aqui. Logo em seguida, depois do passado dos meus 14 dias ali, esperando, vendo se eu ia ter sintoma ou não. Quer dizer, o que também não garante, porque eu poderia estar com o vírus e não ter... E ter sido assintomática, né? Sim. Mas, como eu tenho bronquite, eu sou uma... Eu sou grupo de risco também. Então, eu fiquei medrosa, mas fiquei quietinha aqui. E depois desses 14 dias, graças a Deus, eu não tive nada. Só que aí, efetivamente, começou a quarentena no Brasil. E eu achei prudente eu seguir aqui na Roça. Estão bem, graças a Deus, as pessoas bem próximas, né? Então, eu resolvi ficar por aqui. Então, eu estou na Roça até agora. Estou gostando muito. É um período. E você tem viajado bastante, né, Fabi? Você, pelo mundo afora aí, fazendo... Na França, foi para Cuba, Estados Unidos. Você viaja bastante, divulgando vários trabalhos do samba do Brasil, a sua música, a música brasileira. E também os artistas, o Bola de Nieve, que é o trabalho lindo que você fez. Enfim, posso falar muita coisa, né? Agora, o momento atual, como é que você vê? Porque você é uma pessoa ligada às comunidades do samba, né? E não é de hoje, desde criancinha, que nós sabemos, desde pequenininha, né? Com o seu Oswaldo, seu pai lá na escola de samba. Então, você está ligado a essa turma. E essa turma das periferias aí, estão numa situação bastante complicada, delicada. Você pede confinamento para as pessoas. Como é que vão se confinar? Todo mundo junto? É um negócio muito complicado. E que você... Como é que você está acompanhando tudo isso, Fabi? Fabi? Olha, eu... Eu acompanho isso com muita preocupação e com muita tristeza. Porque, é claro que eu tenho sido também procurada para colaborar financeiramente com campanhas onde as pessoas estão recolhendo cestas básicas, produtos de limpeza. Eu mesma já publiquei no meu Instagram, divulguei, fiz vídeo, chamando para uma campanha na Zona Sul de São Paulo, de uma turma super bacana, que incluía o Sarau do Binho, outros saraus, o pessoal das Clarianas e tal, que estavam ali fazendo, recolhendo mantimentos e dinheiro, também recebendo dinheiro para poder comprar mantimentos para abastecer os trabalhadores, tanto os trabalhadores informais, né? Quanto os trabalhadores que foram dispensados pelos patrões, né? E que não tem condição de sobreviver 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, quanto tempo a gente vai ficar em quarentena, ou mesmo que flexibilize a quarentena. O fato é que as pessoas estão desempregadas, né? Então, eu não estou trabalhando também, mas eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? Porque eu tive esse trabalho fora, pude guardar um pouco, fazer uma poupancinha, e essa poupancinha agora eu estou ajudando algumas pessoas, né? Pega uma parte e tenho ajudado até projeto lá em Altamira. Altamira é considerada a cidade mais violenta da Amazônia, e depois que a usina de Belo Monte foi instaurada na cidade, a população, essencialmente, negros e índios, né? E os ribeirinhos, eles foram expulsos das suas casas. Então, se essa população, antes da pandemia, já morria de fome, agora essa população morre de fome e de Covid. Então, a gente precisa estar... Eu falo... Mesmo eu não tenho internet aqui, eu te falei que eu vi num vizinho, né? Que não está aqui, que abriu a internet, pediu para o funcionário dele abrir para mim para eu poder falar com você e com os espectadores também da rádio. Mas eu estou muito preocupada com tudo, fico muito triste, mas também tento ser um pouco atuante, porque não dá para achar que... Ah, então... Eu não sei, eu tenho visto muitas lives, né? Muito assim, ouvido divulgar, as pessoas estão fazendo live, o que é muito bacana, porque é claro que está todo mundo em casa, angustiado, com medo, né? E isso imobiliza a gente de agir, o medo, né? Mas eu acho também que essas ações... Tem artistas que estão fazendo essas ações combinadas com uma ação social, o que é muito legal, que é o que eu vou fazer também no próximo sábado. Beleza. Tem que fazer, né? Eu que não estou fazendo live, né? Eu fiz uma semana passada... Pelo turma aí de São Paulo, que montou um festival, o samba continua, foi muito bacana. E como eu nunca tinha feito, eu vi que tinham 1.200, 1.300 pessoas assistindo, eu falei, gente, se 1.300 pessoas, se cada um der uma cesta básica, né? A gente, imagina, consegue alimentar quantas famílias na periferia, né? Então, eu vou fazer essa live no próximo sábado, nesse intuito, Colibri, de chamar as pessoas para que elas possam ajudar as comunidades que eu vou divulgar, entendeu? Live tem que ser engajada mesmo e a serviço da questão de uma ação social mesmo, senão não tem sentido, né? Eu acho que sim, né? Agora, Fabi... Fala, querido. Não, só... Eu estava preocupado. Claro, esse momento, nós temos que ajudar as pessoas, tem que ter essa ação, como você disse, ajudar a cesta básica, você falou lá no Norte, a situação e tudo mais. Aqui na periferia de São Paulo, a gente também tem ouvido dos artistas de periferia, os rappers, a turma que também participa aqui do programa, muito preocupada e tudo mais. E a gente pensa assim, e os trabalhadores também das artes, né? Esses que, por exemplo, quando você vai fazer um show, você é produtora também, que eu sei, você produz as suas coisas e tal, você precisa ter todo um aparato, uma série de... Não só a sua assessora, a nenê, assessora de imprensa, tem que ter as pessoas de luz, que você contrata, no seu show lindo tinha uma luz incrível, a do Elias Andreato, a direção, aí tem que ter o cara que segura a parte do som, você muito preocupada com o som, e toda essa gente, como é que a gente vai poder também ajudar? porque eles dependem de shows ao vivo, e não está rolando shows ao vivo, vai ter só live, por enquanto. Eu, honestamente, eu tenho... Eu não consigo, nesse momento, também ter as respostas para essas coisas. O que eu tenho feito é... A nenê, que está sempre comigo, a gente tem conversado sobre o que eu... Eu falava que a gente, que é artista, é motor, é um micro empresário, no meu caso, eu sou uma micro empresária, porque eu emprego... Eu emprego praticamente 20 pessoas num espetáculo. E, de fato, eu não sei como é que essas pessoas... Como é que a gente vai conseguir equilibrar tudo isso. Nesse momento, a gente... Por exemplo, eu estou completamente sem trabalho, mas eu dou aula. Eu dou aula de canto. Então, eu estou começando a ter que aprender também a mexer com as ferramentas na internet para eu poder fazer isso online. É eu que tenho todo um trabalho que envolve a questão corporal. Então, eu estou tendo que adaptar e estudar novas formas de poder fazer isso. Agora, eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, descobrir algumas iniciativas, como foi esse pessoal do festival que fez o... 500 reais para cada um de nós, por exemplo. Esses meus 500 reais... Desculpe, Fabi. Só um minutinho. Você, na hora, estava falando, cortou um pouco. Aliás, a transmissão, às vezes, dá uma cortada no som. Me preocupa muito o som, porque, às vezes, a gente não entende. Se cortou a imagem, ficou meio frisada, meio parada, tudo bem, a gente segue. Mas o som, você dá... Repita, por favor, o que você estava falando. Desculpe. Eu estou dizendo que, por exemplo, esse festival que eu participei do Samba Continua, os organizadores, que também são músicos e tal, pensaram uma campanha de crowdfunding. Então, esse crowdfunding pôde ajudar, eu nem sei quanto que eles conseguiram, um valor pequeno, para poder distribuir entre todo mundo. Desde a turma da divulgação, a turma dos produtores, dos músicos. era uma coisa simbólica de 500 reais para cada um de nós. E os meus 500, por exemplo, viram 150, porque eu tinha o Cris, que é um músico que também... Então, eu passo 150 para o Cris e 150 para a Nenê. Porque aí a gente garante uma feira de cada um. Claro, claro. Você está dividindo de forma equilibrada para ajudar cada um deles. É porque eu acho assim, não adianta a gente pensar, eu tenho refletido muito sobre isso, Colibri, que a vida segue da mesma forma como antes da pandemia. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da oferta de trabalho. Estou falando não só da gente que é artista. Eu acho que a gente tem que olhar para o que realmente está acontecendo. E diminuir o tanto das nossas expectativas e reorganizar a vida como um todo, inclusive a vida financeira. Tem coisas que eu já cancelei. Serviços. Ai, tinha mais uma conta de não sei o quê, cancelou. Desde que não seja um trabalhador direto, serviços que poderiam ser dispensados a pessoa que trabalha comigo na minha casa, que faça a chuva, faça a sol, a Damiana está lá. Quer dizer, agora não está, está na casa dela, mas eu estou mantendo o salário dela. Isso tem que fazer. Porque é uma economia que se... Essa economia que as pessoas acham que é uma economia... Ah, essa é uma economia informal. Não. Nós somos a formalidade da economia. Não posso deixar quebrar a Damiana para a Damiana ter que sair desesperada na rua, atrás de fazer uma faxina numa outra casa. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, se apertar mesmo. A crise não é para um ou para outro, a crise é para todos. Para todo mundo. Eu acho que a gente precisa redimensionar o tamanho da gente, os gastos da gente, para poder estender a mão para as pessoas. Não vai adiantar a gente pensar e eu preciso me salvar. Não é isso. É Titanic, entendeu? Vai todo mundo junto na parada. É a classe alta, a classe de baixo e a turma do corão. Todo mundo junto. Mas é isso. Isso mesmo. E me preocupa muito. Mas a relação das coisas, acredito que vai mudar a relação de tudo. Nós da rádio temos também que pensar em novas formas de trabalho, na TV, na rede. Isso a gente já usa bastante a internet, mas tem que pensar de que formas vai poder também ajudar e fazer um noticiário melhor. Porque é difícil, você não pode sair, tem limitações e tal. Não tem como apurar, assim, no tete a tete. Isso. Tem que procurar também muita ajuda das pessoas, que eles acabam virando repórteres também. Essa turma, os amigos lá da periferia, eles que estão informando para nós o que está acontecendo lá. Por quê? A gente não tem condição de mandar repórteres. A estrutura nossa é pequena, não tem condição de mandar alguém para apurar tudo. Então, eles mesmos vão passando essas informações e a gente vai apurando na medida do possível. Bom, Fabi, essas são várias... Eu acho que, assim, só para completar... Não, fica à vontade. Eu acho que essa é a hora, Colibri, da gente conseguir aprender com essas pessoas que sempre estiveram em situação de vulnerabilidade. Porque mesmo nessa situação de desemprego e da doença, que já chegou na periferia, essas pessoas estão se ajudando. Eu tenho notícias, assim, de coisas lindas que estão acontecendo na periferia, de pessoas que não estão trabalhando, mas que estão ali pedindo um quilo de açúcar para um, uma lata de óleo para outro, não sei o quê, e ajudando o vizinho, ajudando a pessoa. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas e aprender com essas pessoas como é que é viver nessa diversidade, nessa crise e estendendo a mão para o outro. E a gente, nesse momento de pandemia, acaba enxergando, os que não enxergavam, pelo menos, uma realidade do país, a desigualdade do país violenta, e uma realidade. Hoje, até eu estava vendo outro dia, não foi hoje, mas outro dia eu estava vendo um quadro, aqueles desenhos, a Laerte fazendo coisas incríveis, na Folha, desenhando, e vários outros artistas dos quadrinhos, fazendo aí um, chegar lá e falar para um morador de rua, você precisa ficar confinado. Aí o cara falou, não, mas eu moro aqui. Eu moro. É a realidade do Brasil. Não, você precisa ficar confinado. não, mas eu moro na rua. É uma tragédia, né? É uma, com ironia, você precisa ficar confinado, só que o cara mora na rua. Aí esse pessoal... Eu acho, Colibri, eu acho que tem uma, a urgência agora é viver. Isso. a urgência é viver. Não é projeto, não é... Fabiana, o que você vai fazer? Eu não sei. Eu só quero viver. E eu quero dar essa condição para outras pessoas. Eu quero ajudar. Quem sou eu? Dar, esse é eu. Mas eu quero poder estender a mão às pessoas que eu puder. Porque já que eu sou essa artista que tem, sei lá, 20, não sei quantas mil pessoas no Instagram, para mim é um monte de gente, né? Então, assim, se cada pessoa que for lá porque admira o meu trabalho, porque gosta de mim, porque me respeita, porque quer ouvir um bom samba, se sensibilizar e entender que, assim, olha, poxa vida, eu estou aqui na minha casa ouvindo essa música bonita, esse violão bem tocado, eu vou ajudar quem não pode ter essa condição, né? Eu estou aqui, já jantei, almocei, tomei meu café da manhã, então eu vou colaborar com uma cesta básica para aquele que não teve isso. Isso aí, para mim, já vai ser, eu já vou ficar muito agradecida. Essa é a função principal, né? Com certeza de que eu fiz o meu trabalho no sábado, talvez seja o melhor show da minha vida, né? Efetivamente. Fabi, vamos fazer um intervalinho para dar uma animada aqui, ouvir você cantar? Você não vai poder fazer a capela aí, que eu não vou obrigar, você sabe que eu boto você em algumas saias justas, né? Mas já estou feliz por várias notícias. Já foi de várias, né? É, várias. Eu já estou feliz por notícias que eu estou sabendo, que a gente vai falar no segundo bloco, que é uma coisa que eu sempre imaginei que ela fizesse e agora ela está fazendo, que daqui a pouco eu conto, isso é segredo. Vamos ouvir, então, o Nação, do João Bosco e Aldir Blanc, né? E uma homenagem também que a gente faz ao Aldir Blanc. Eu fiquei passado também, como você e todos os amigos que admiram esse grande letrista, esse grande cara da MPB, o Aldir Blanc, a situação que ele está passando, está ainda com dificuldades, não sei como está o estado de saúde dele agora, a gente se informa com a filha dele e tal, lá no Rio de Janeiro, mas a dificuldade daquele momento da pandemia ele tem que ser internado, né? E não ter condição de ser internado, não ter recursos. Cara, isso, como é que é o Aldir Blanc, né? Bom, isso aí, não sei o que pensar. Então, vamos ouvir a Fabiana Costa cantando Nação, né? A música do João Bosco e Aldir Blanc e depois a gente volta com você, Fabi, para você contar essas novidades para nós e a gente refletir também sobre um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos lá, de Nação? Daqui a pouco a gente volta com a Fabiana Costa. Dorival Caíme falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desarga o rio na Bahia Dorival Caíme falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desarga o rio na Bahia A minha cena é verde e amarela A minha cena é verde e amarela Feito a bananeira Ouro, cobre, espelho, esmeralda No terço esplêndido A floresta encalva manjedourada Alma, lavar água Sete que tem chama Cobra de ferro, oxumaré Homem, mulher, na cama Cheje tuas asas de pomba Presas nas costas com o meu irmão Aguentam por um filho Sofrem o bafio da fera O bom barbeiro de caramuru A sanha da Anhanguera Cheje tua boca do lixo Escarro-sangue De outro é mutetize No canal do mague O irá puro Da cinza chama Rebeta, moço, oxumaré Dancei teu mar de lama Dorival Caíme falou pra Oxum Eu se lançou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na Bahia Dorival Caíme falou pra Oxum Eu se lançou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na Bahia Dorival Caíme falou pra Oxum Eu se lançou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na Bahia Estamos de volta com a Fabiana Costa Diretamente da Roça Pra dar rima E ficou muito legal Ela tá lá na Mantiqueira A internet fica meio assim Instável Tudo bem, gente Vamos entender que ela tá Ela não tá na casa dela Deve tá sofrendo muito Que não tá perto do Gil O seu Oswaldo A família toda tá distante Não vai chorar, Fabi Por favor Não, eu não vou chorar Eu já chorei no seu programa Umas três vezes Fez até aniversário no programa uma vez Foi lindo E dá vontade de chorar, né? Eu tenho chorado muito, na verdade E acho que essa história do chorar É muito importante Porque a gente consegue Expor e dar vazão pra emoção A pior coisa, eu acho que nesse momento É não dar vazão pra emoção Eu particularmente Eu tenho discutido isso com o meu terapeuta Acho que é importante as pessoas Darem vazão pra sua emoção Porque é difícil As pessoas estão confinadas Estão isoladas A situação Deu uma cortadinha A situação política é desesperadora Então, quer dizer A gente tem que se dar esse direito também Mas chora, mas age Sabe assim? Chora, mas vai pra luta Vai pra vida, né? Beleza, é isso mesmo Falando de ir pra luta Agora eu vou revelar as condições Não sei se ela queria que eu revelasse Mas estou revelando Eu sempre cobrei da Fabiana Costa Que ela Por que você não compõe? Ela já tinha coisa Já composta Mas ela não mostrava isso pra mim Na rádio Ah, colivinha Eu não tenho Estou preparando E tal Blá, blá, blá Mas agora é oficial Fabiana Costa Compositora também Ah, meu Deus Não fala isso Falo sim Compositora É o Paulinho Pinheiro É a Silmar É o Chico César É o Então vai lá, Fabi Conta desse exercício da composição Fala um pouquinho dessa novidade A gente precisa trazer novidade O povo quer saber É Então, como você falou Bom, eu publiquei aquele livro que você foi No lançamento Um livro de poemas E esse lugar Estar na roça pra mim Num lugar retirado da cidade É muito importante Porque é quando eu consigo ficar realmente em silêncio Eu acho que é quando eu consigo ser criativa Eu tive nesses últimos anos A bênção de trabalhar muito Mas isso também me tira dessa concentração criativa Desse momento em que eu preciso ficar silenciosa pra poder pensar Pra poder ler Que é uma coisa que eu tô conseguindo fazer aqui Então é quase que um isolamento retiro Pra mim Porque eu tô trabalhando Eu sigo trabalhando Então E agora eu sigo trabalhando Escrevendo e criando as melodias Eu voltei a estudar violão O que eu espero Que dessa vez Dê em alguma coisa Porque eu sou preguiçosa Mas eu sou Mais do que preguiçosa Eu sou muito atrevida Então, por exemplo Eu sou indisciplinada Eu quero pular a lição do professor Porque eu quero tocar a música do Ney Lopes É mais difícil E aí ele Aí não dá certo Eu não consigo nunca tocar Claro Mas Eu acho Você tocou cavaquinho Lembra que você tocou cavaquinho Na hora do rango? Fiz você tocar um pouquinho Você já fez Você é do ramo Não tem erro Vale Eu tô me dedicando Quando for pessoalmente no programa Eu vou estar tocando violão Eu vou tocar uma música pra você Olha De mais de quatro acordes Mais de quatro acordes Com dissonâncias intercaladas Isso que é mais legal Dissonâncias Passagens incríveis E tal Também não precisa E aí deixa pro Penéz Pro Bairdã E quando a gente vê esses caras tocando A gente fica meio inibido pra tocar Eles tocam tanto Mas isso também Tem parceria Vamos lá Tem parceria com o Ney Lopes Que vai rolar Tá rolando Ai meu Deus E com a Silmara É isso? Tem uma melodia Mandei pra ele Ele me mandou a letra E com um comentário muito bonitinho Dizendo assim Fabiana Aqui a sua melodia não caminha Pra uma repetição Então eu preciso que você me ajude Nessa construção Me dando algumas ideias Eu já fiz uma estrutura Quando eu li a estrutura Eu falei Jesus Como é que eu vou ajudar o Ney Lopes Mas eu vou tentar E aí Tem mais parcerias Tem uma parceria com o Chapinha Que o Nino Mial O grande Chapinha Samba da Vela Querido Samba da Vela Começando Já mandei Já mandei o samba A melodia Eles estão canetando Tem uma música linda Com a Silmara Agora A gente terminou Uma canção Que vai entrar no meu disco O disco tá quase pronto Eu já tinha gravado muita coisa Então a partir de junho A gente solta nas plataformas Tem canções com o Cristiano Cunha Que é um compositor mineiro Ator Cantor Que eu adoro O Cris na verdade É o meu parceiro Que eu posso dizer Mais frequente Com ele eu tenho Três músicas Olha Tá vendo Que ela já tinha um monte de coisa Ela só fazia charme Com a gente Tava tudo guardado Tenho duas Com um compositor Do Rio Grande do Sul Que é um poeta Maravilhoso Chamado Everton Berring Bom Ao todo Eu falei com o Suami Ontem O Suami falou Seu próximo disco É um disco De músicas suas Claro Claro O Suami O produtor da Almara Portondo O produtor da Almara Portondo Vai dar Composições de Fabiana Cortes Eu sou abusada Eu convidei o Suami Pra fazer uma Pois é Que ótimo Vai ser beleza Então tá pronto o disco Já Fabi Tá pronto o disco Só com canções De Fabiana Cortes Olha Tenho o prazer De dar em primeira mão Isso aqui Já Está dando em primeira mão Ninguém está sabendo Mas já estava Aquilo já Era uma bola Como diz No linguagem do futebol Já uma bola Só pra arrematar pro gol Ela já estava preparada Há um tempo Você já dava Dava sinais Eu acho que é uma É uma Eu sempre fui muito Curiosa E E E de ficar inventando Coisas E de me desafiar Eu gosto de me desafiar E a escrita Pra mim Não é só porque Eu fiz jornalismo Mas eu sempre gostei De escrever Agora aqui Eu tenho escrito cartas Eu vou escrever uma carta Pra você Porque isso pode Não sei se é uma publicação futura Mas eu escrevo cartas Cartas imaginárias Cartas Que eu lembro De pessoas E de situações Cartas que não são reais Mas é tudo isso Tudo isso no fundo Pra eu continuar sendo produtiva Pra eu continuar mantendo Uma coisa que eu vi Num documentário lindo Que eu não lembro o nome agora Mas depois eu te falo Pra você falar Pros seus ouvintes Que é É um documentário De uma senhora Em que ela Era uma senhora Pianista Judia Enfrentou as duas guerras Tocando piano Ela foi pra um campo De concentração E se salvou Graças à música A música Em todos os sentidos A salvou No sentido emocional E no sentido De que aquilo Virou um trabalho Obrigatório pra ela Nos campos de concentração Os alemães A buscavam Pra que ela tocasse piano Então E num determinado momento Do documentário Colibri Tem uma amiga dela Que chega no documentário Ela Esse documentário Ela tem 109 anos No documentário Quando ela gravou Eu acho que ela já faleceu Porque faz uns 4 anos Do documentário Mas tem uma coisa Que eu quero falar Compartilhar com vocês Que é o que eu tenho Pensado diariamente Uma das amigas Que chega Pra conversar Também Viu o pai Sendo carregado Pro campo de concentração E o pai Quando foi Quando os alemães Chegaram Ele olhou Pros filhos E disse assim Calma Também há força E foi levado Então Eu tenho pensado E tenho ouvido Essas histórias E lembrado Das pessoas Que passaram Pelas guerras E tenho pensado Que calma Também É força É força Que possa estender A mão pro outro Pra que a gente possa Se manter são No meio da loucura Pra que a gente possa Manter a saúde física Né? Porque se a cabeça No candomblé A gente fala muito isso A gente alimenta A cabeça Porque É ela Que manda No corpo Então Cabeça Sã Mente Corpo São Mente Sã Corpo São Então A gente precisa Todos Nós Eu tenho ligado Pros amigos Eu tenho ouvido Os amigos Uns choram Outros reclamam Uns grisam A gente precisa Fazer isso Também Ouvir As pessoas Porque Esse acolhimento Nesse momento É imprescindível E eu acho Que vai fazer Com que a gente Saia melhor Melhores pessoas Eu não sei Ainda dimensionar O que está acontecendo Comigo Não tenho resposta Para um tanto de coisa Colibri Mas o que eu sei É que Eu choro Todos os dias Mesmo E tento Estender a mão Para quem Precisa Dentro das minhas Possibilidades Queria ser eu Uma pessoa Que tivesse Muito dinheiro E dizer Que poxa Tem mil famílias Que estão alimentadas Por cinco meses Eu não posso Fazer isso Mas talvez Através Do Do cantar Que é Um talento Um Né Uma coisa Que eu agradeço Por poder Exercer A música Através Da música Eu consigo Atrair Pessoas E se essas Pessoas Também Conseguirem Se sensibilizar Para ajudarem As outras Talvez eu não Precisasse ser Mesmo essa pessoa Tão afortunada Né Porque eu já sou Porque a gente Consegue replicar E eu acho Que é isso Que é importante A gente fazer Agora Tá feito Tá dado o recado Fabinho E a gente faz Esse programa Também para não Ficar louco Precisa conversar Com os amigos Todos Para ver Com o pão É uma forma De a gente Trocar figurinhas Eu mesmo Não tenho posição Sobre Adivinhar O que vai acontecer Daqui para frente Mas a gente conversando Ouvindo você Para a gente Ajuda muito Né E várias pessoas Também Que a gente tem conversado Tem nos ajudado A refletir E a pensar Um pouquinho melhor E encarar A vida De outra forma Mesmo Já é uma questão Que ultrapassa O dia a dia É uma questão Já filosófica De entender A vida Eu acho Que tem Umas pessoas Né Que É Que são São bem importantes Da gente conseguir Ouvir agora Né Por exemplo Os dois Pensadores Indígenas Eu esqueci A gente esqueceu Então Outro dia Eu vi o Krenak Falando E Ele Do lado Ele mora Em Minas Gerais Eu também estou Em Minas Gerais E tem um rio Vai melhorar Se continuar Desse jeito Então Então eu acho Que tem Essas pessoas Tem muita lucidez Falam de uma forma Muito simples Verdade A gente tem muita dificuldade De entender Mas no fundo É muito simples Eu por exemplo Aqui Tenho mudado Uns hábitos Né Eventualmente A gente Desperdiça comida Dentro de casa Né Ai Não quero comer isso hoje Vou fazer outra coisa Isso aqui eu vou jogar fora Eu não desperdiço comida mais Né Eu só compro O que eu como Né Nós estamos Nós estamos reaprendendo tudo Né E até ouvir O O modo de pensar E ouvir as pessoas Né Tem outras Tem A Monja Cohen Soltou agora Vários vídeos Você não precisa Ser budista Uma pensadora Que uma mulher Que colocou na vida dela O budismo Porque ela mudou hábitos E aquilo fez bem pra ela Né É importante a gente Ouvir as pessoas Tem 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 sacerdotes do candomblé Que tem Que tem falado Mensagens lindíssimas Eu recebo às vezes No whatsapp Quando a rede me ajuda Chega uma coisa Mas tem coisas lindas Orações Eu sou uma pessoa hoje Do candomblé Mas eu posso ser Pela igreja católica Né Eu sou batizada E crismada Então Ouço uma música Bonita Outro dia Eu estava ouvindo O Pai Nosso em russo Que é uma canção Que eu fiz Eu cantei há muitos anos É lindo Chama Ochenash Né Quem está em casa Isso é para quem está em casa Para quem É privilegiado E pode ficar em casa E aí eu acho que a gente Precisa pensar Nessa coisa Da gente ser privilegiado E olhar para quem não é E olhar para quem a gente Pode ajudar Né É isso É isso aí Eu acho que esse é o momento Da gente É o melhor aprendizado Né Tem a desgraça Que é a doença Que é terrível Que é cruel O mundo inteiro Está passando por isso Eu no meu Instagram Agora estou começando A fazer Umas parcerias Com amigos Do mundo Amigos músicos Com quem eu cantei No mundo Então ontem Eu postei Com o Iame Que é um angolano Que vive em Lisboa A gente cantando Uma canção Que foi Imortalizada Pela Cesária Évora O Sodá Ele também está confinado Lá Né Então A gente precisa Eu acho que É um momento Importante Para a gente abrir O olhar Né E não ficar Só ensimesmado Né E olha É interessante Porque é muito Contraditório A situação É para você Se isolar Mas a oportunidade É para você Se abrir Verdade E para mudar Um pouco A maneira de viver Também Encarar a vida De outra forma Tem pessoas Que por exemplo Acham que são imortais Né Que o cara então Age como se Aí é que a coisa pega Você sabendo Da sua finitude Você muda O seu jeito De pensar as coisas É É assim Eu vi com muita Mas com muita Consternação E muito repúdio Fiquei muito brava Quando eu Eu soube Que nesse final de semana Eu vi uma imagem De pessoas Que foram fazer Uma passeata Na avenida Rebouças E pararam Seus carros Em frente O encor Na lateral Dos hospitais Ali E eu soube Disso Porque eu li O depoimento De uma enfermeira Eu que tenho Uma irmã enfermeira Que está lá no Canadá Trabalhando Também Né É A enfermeira Dizendo Que ela está Na linha de frente Do covid Numa equipe médica Do hospital público E que ela faz Dois turnos Em dois hospitais Que diariamente Ela está vendo Centenas de pessoas morrer E que ela não teve Condição de chegar No outro trabalho Porque não tinha condição De Não tinha ônibus Porque essas pessoas Fecharam A avenida Então assim Não é possível Que essas pessoas Acreditem Que elas estejam Fazendo algo Correto Não pode Pensar isso Não pode achar Esse é o meu direito De exercer a minha democracia Não é democrático Você proibir E você Atazanar a vida De profissionais De saúde De doentes De familiares Que não estão tendo Nem lugar Mais para enterrar Os seus mortos Fazendo uma paralisação Porque você De dentro Do seu carro Quer voltar A abrir a sua empresa Para explorar As pessoas Que trabalhavam lá Isso é um absurdo Do colibre Isso é uma tristeza São vários absurdos É por isso que eu Peço mesmo Para as pessoas Que assim Que me seguem Quem me segue Já sabe Que eu sou uma pessoa Mais engajada Que eu estou mesmo Com a turma Que eu sou uma pessoa Que tenta sempre Ter uma escuta Mais delicada Dedicar Às coisas que são importantes Gente A gente precisa se unir A gente precisa estar junto A gente precisa ajudar Sabe A gente precisa se solidar E precisa Não aceitar Não tolerar De jeito Está cortando um pouquinho Fale de novo Fabi Desculpe Deu uma cortada aqui Oi Instagram A gente precisa Oi Fala de novo Que deu uma cortadinha De novo Por favor Eu estou dizendo Que ontem Eu estou dizendo Tudo isso Porque ontem Eu li um comentário No meu Instagram De uma pessoa De um menino jovem Que veio repudiar Que veio repudiar A minha fala Comentando Esse episódio Dizendo que assim Essas pessoas São surpresas Porque isso é um crime É um crime contra a vida Das pessoas que estão no hospital É um crime contra a vida Contra a ação E o trabalho dos médicos E enfermeiros Que estão tentando salvar a vida Porque isso é um atentado contra a vida Essas pessoas São surpresas E esse menino Falou assim Você é muito autoritária Porque eles estão exercendo O seu poder democrático Isso não é democracia Isso não é democrático Verdade Não é democrático Não é humano Para além de democrático Democracia é uma coisa Que a gente inventou Eu estou falando de humanidade Isso não é humano Essas pessoas acharem Que podem parar os seus carros Parar o trânsito de uma cidade E ficar Acusando E tentando denegrir Xingando E agredindo Os profissionais de saúde Os médicos Amanhã essas pessoas Podem estar ali Verdade Então eu acho que A gente precisa Repensar muito Agir Agir de forma Decente Decente Não precisa ser mais que decente Não precisa ser correto Só, né, Colibri? Isso aí Fabi Agora vamos Eu acho muito legal Você fazer E chamar atenção A todos os artistas O que você falou Sobre a questão da live Com ação social Importante fazer live Tudo bem Vamos fazer live Mas vamos fazer live Com ação social Senão não tem sentido É importante Assim Eu sou uma artista pequena Perto de outros tantos Que tem milhares de fãs Seguidores Se cada pessoa dessa Se cada artista É claro que Se você faz essa ação Junto com o social Você já está ajudando Já é maravilhoso Médio, pequeno Minúsculo Imenso Mas os grandes Precisam ter essa ação Gente Porque as pessoas estão precisando E não é para só Só uma última coisinha Que eu estou refletindo Que eu quero dividir Não é para hoje Isso só Eu particularmente Assim Eu sempre Bom, eu nasci em família De gente pobre Então na minha casa As coisas eram sempre divididas Desde a comida E a carne Efetivamente a carne Sempre foi um alimento Muito precioso Porque não tinha sempre Então quando tinha Era dividido Tinha uma quantidade de bife Para cada pessoa Era um para cada pessoa Então assim A gente cresceu Eu e a minha irmã Dentro dessa lógica De dividir E se sobra um Tem que ver quem quer mais Você não pega para você Então assim Isso foi uma coisa muito boa Depois eu fiz parte De grupo de jovens Na igreja Os padres eram progressistas Então isso foi ficando Cada vez mais Virou uma ação natural Então eu acho que Isso é para a vida da gente A gente está tendo A oportunidade De viver de uma forma Mais comunitária De viver de uma forma Mais solidária Eu acho que É uma boa chance É uma chance Nessa pandemia A gente tirar Alguma lição de vida Para melhorar Mudar Mudar tudo Eu acho que é importante Fabi Nós estamos no finalzinho E a gente Você que agora é Compositora Oficialmente Vai sair um disco Agora eu estou mudando O clima Para dar uma animada Certo? E é nada melhor Do que terminar Esse programa A gente pode Se inspirar Ou respirar Que nem a monja Coen fala O respiro E o consciente Que a gente tem que fazer Depois você faz O respiro É uma coisa que eu Eu nas aulas de canto Falo sempre para as pessoas É muito importante Inspirar Mas mais do que inspirar É importante Expirar Respirar Inspirar Esse é bem importante E eu tenho certeza Que a gente vai terminar Agora com uma grande Inspiração sua Para ser compositora Que agora você é Oficialmente Que é Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Maravilhosa Que você gravou Tanto o disco Quanto o show E a gente termina Essa entrevista De uma forma Bem animada Com você cantando Um poporri De Dona Ivone Lara Quais são as músicas? Você lembra? Assim mais ou menos? Começa com Não me perguntes E aí vai em frente E aí vai em frente A gente faz Não me perguntes Depois Se o caminho é meu Eu embalei Eu embalei Eu embalei Isso é lindo, né? Então vamos terminar Com Dona Ivone Lara Não é lindo? Vamos A sua inspiração também Dona Ivone Lara A gente falou Respiração Expiração E inspiração Inspiração Claro É isso aí Obrigado Fabiana Costa Você sabe que você é muito querida E o pessoal da rádio também Adora você E nós estamos sempre ligados Em tudo que você estiver fazendo Parabéns Mais uma vez Saúde pra todo mundo Saúde pra todos vocês Obrigada Colibri Um beijo grande Tchau Até mais Vamos lá Dona Ivone Lara Pimba Não me perguntes Pra que samba eu vou Eu vou pro império sim senhor Sou imperiana Na alegria e na dor Eu sou imperiana Na alegria e na dor Sou o império de verdade Tenho personalidade Tenho personalidade Tenho personalidade Ser imperio é um favor Dono de muitas vitórias Nas quais eu sou testemunha E honro a sua glória Não me perguntes Não me perguntes Não me perguntes Pra que samba eu vou Porque eu vou pro império sim senhor Eu sou imperiana Na alegria e na dor Eu sou imperiana Na alegria e na dor No meu maré No meu maré Vai e vem Assim é O nosso amor No meu maré No meu maré No meu maré No meu maré Esperando esse momento Chega no rio Que vocês sabem O nosso amor O meu maré Tu foste embora Hoje sou eu quem vou Ontem não fosse embora Hoje sou eu quem vou Vou embora, vou embora O que me dão para tentar Levo penas e saudades Meu bem coração para te amar Você me mandou embora O que nós vamos ser Mas é sinal que a dojou Para ser seu novo bem Mas quando a maré Vai e vem Assim é o nosso amor Quando a maré Vai e vem Assim é o nosso amor Homem não fosse embora Hoje sou eu quem vou Homem não fosse embora Hoje sou eu quem vou Serra Nos meus sonhos dourados Onde nós fomos criados Ai eu vim de morrer Não desfazê-lo de ninguém Seria, custa mais bem Não desfazê-lo de ninguém Não desfazê-lo de ninguém Eu me valei Deixa eu caminhar Segura, gente Eu me valei Eu me valei Nos braços Mesmo em relação Eu me valei 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 Os braços Mesmo em relação Eu me valei Tchê, 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 hói-a-lá, osha Tchê, tchê, hói-a-lá, osha Toma da mão Digê, digê! O yava-dou-chala! Digê, digê! Digê, digê! O yava-dou-chala! Tiet,iet, a Tiet,iet, a Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Nós estamos em contato agora com o César Lacerda, compositor, músico, que é de Minas Gerais, mas ele está já há um tempo aqui em São Paulo. Quanto tempo você está em São Paulo, César? Oi, oi, Colibri. Eu estou em São Paulo já faz cinco anos. Cinco anos. Já é um paulistano, já fala meu, já fala urra e essas coisas todas paulistanas. Exatamente. César, você está com um projeto bacana aqui, que você, nessa pandemia aí, resolveu fazer uma coisa, um clipe colaborativo, todo mundo participando, vários países e tal, porque nessa pandemia a gente tem que criar, tem que repensar, reinventar-se, enfim, todas as expressões que a gente está colocando aqui nessas entrevistas aqui no programa, né? E você também está criando. Fala um pouquinho desse projeto e depois fala o que você está fazendo, como é que você está vendo esse momento. Bom, logo que se anunciou a possibilidade desse vírus chegar no Brasil, enfim, isso já faz quase um mês e meio, e as pessoas foram sentindo, já prevendo a sensação realmente estranha de ficar em casa e todo o susto que gera, e todo o luto terrível por conta das mortes, enfim, as pessoas começaram a me marcar nas redes sociais falando de uma canção minha que se chama Isso Também Vai Passar, já com aquela sensação e com o desejo de que realmente que isso passe e que passe logo. Enfim, a coisa foi tão volumosa que eu decidi, então, fazer um clipe dessa canção, pedir às pessoas que enviassem vídeos direto das suas quarentenas, inspirados por essa canção, e o resultado foi muito exitoso. Eu recebi mais de 200 vídeos de 21 países. Ai, que legal. E, enfim, lanço hoje, quinta-feira, esse clipe que realmente está muito bonito. Tem algo aí da raça humana, quando a gente vislumbra essa perspectiva da solidariedade, que, enfim, eu acho que é por aí mesmo que está a saída. Não só para a questão específica da pandemia, mas para todos os graves problemas que a gente vem vivendo. Por conta das saídas políticas que, muitas vezes, a gente não acha, a questão econômica do capitalismo, o quanto a gente se vê oprimido por isso. Então, tem algo do humano aí que vem nascendo, e isso é muito bonito estar exposto nesse clipe de forma muito doce, interna, enfim. Então, no final do nosso papo aqui, a gente vai botar o clipe junto, lançando junto com você. Agradeço a primazia aqui do programa a gente poder lançar junto com você, no mesmo dia, esse clipe tão bacana, com a participação de 21 países. Mas você, nesse começo de pandemia, a sua família está lá em Minas, você está aqui morando em São Paulo e tal, e como é que você está conversando com todos os familiares, como é que você está encarando a família, a sua família está encarando a pandemia, que providências você tomou no primeiro momento, enfim. Então, eu tenho um irmão que vive na França, em Estrasburgo, minha irmã e os meus pais vivem em Belo Horizonte, eu vivo aqui. E a situação específica da pandemia se deu mais rapidamente na Europa, primeiramente lá. Então, o nosso assombro primeiro foi por isso, assim, o nosso irmão estava lá e logo que as notícias foram surgindo, ele estava numa fase de precisar viajar, ele é músico também, então ele estava escrevendo uma ópera, e aí ele vive na França, mas ele precisava ir à Alemanha. Então, a gente começou a ficar já incomodado com essa coisa do trânsito dele. Mas, enfim, logo o Macron avisou da necessidade do isolamento e aí o sinal vermelho acendeu aqui para a gente também. Então, eu e a minha irmã, a gente já iniciou o processo para que os meus pais também ficassem isolados, tomamos as medidas necessárias, né, assim, para um período extenso de isolamento, comprar remédio, comprar comida, essas coisas, e assim se deu. Eu estou na minha sexta semana, eu iniciei no dia 11 de março a minha quarentena aqui, e é isso, a gente vai vivendo com todas as dificuldades, com todas as questões, assim, sobretudo, para falar especificamente de mim, as questões que vão se agravando são as psicológicas, né, você vai criando uma demanda interior crescente, assim, por respostas, e é um momento que as respostas realmente elas não existem. Mas, por outro lado, o que é importante, o que é bonito, é perceber que essa falta de resposta de um futuro imediato cria em nós uma criatividade para inventar um futuro novo e melhor, e mais rico. Enfim, por aqui está assim. E você, como é que você, muitos músicos, né, a gente tem conversado aqui no programa, já tem algum tempo já, desde que começou, estou falando que nós estamos já na 14ª edição do programa, né, com você, e a preocupação é saber não só o que vai acontecer para frente, que isso não é possível prever, mas o que vai acontecer com as pessoas que se envolvem com a indústria cultural, basicamente os técnicos da área musical, quando você fez show, faz show, tem um monte de gente ao seu redor que te ajuda, que trabalha com você, e eles não têm como fazer, né, não têm recursos. E a preocupação é muito grande com essa gente. Outras preocupações são as casas, né, de músicas, casas de espetáculos, teatros, o Sesc também, muita gente tem dúvida como é que vai ser, a gente vai tentar também saber o que está acontecendo, né, o que vai acontecer, preocupação aí do que falta de mercado, porque o músico, na verdade, tem a questão do direito autoral, né, que você recebe, soubemos dessa iniciativa também da União Brasileira dos Compositores, que é sempre boa, né, uma iniciativa boa, ajudar quem está precisando, mas de forma emergencial, mas a questão é da, como a sobrevivência de todos esses técnicos, toda essa turma que gira em torno, né, do músico, do compositor e de quem faz o espetáculo ao vivo, né. E aí você tem refletido com teus amigos aí, músicos, compositores, enfim, sobre essa questão, como é que vocês vão se virar? Live é o único caminho? Tem outras ideias? Enfim. Olha, eu acho que antes, especificamente, falar da questão da pandemia, do quanto isso afeta o setor cultural, eu acho que é importante frisar, usar o espaço aqui para dizer que a gente vive uma guerra cultural tremenda, né. Verdade. Então, mesmo antes dessa catástrofe, o setor já vinha sofrendo profundamente e o governo, muito claramente, nos mostra que não oferecerá saídas, o que é trágico. Então, o que esperamos é um combate por parte das figuras da oposição para que haja saídas para os diversos setores, o setor cultural, até, sei lá, o catador de lixo, o morador de rua, como é que a gente vai fazer para que realmente haja estruturas dentro do governo para que se possa zelar pela saúde, pelo bem-estar da população. Falando especificamente do setor cultural, além dessa demanda urgente de que o governo cuide das pessoas, enfim. Eu acho que o artista, hoje em dia, ele se sente muito seduzido pelas ferramentas que as grandes corporações capitalistas oferecem. No entanto, muitas vezes a gente se vê trabalhando para essas corporações e recebendo nada. As lives, elas são incríveis para o público que está em casa, sofrendo, enfim. Quando o artista chega e mostra as suas canções, enfim. Tudo isso ajuda, é maravilhoso. Por outro lado, é importante que tanto os artistas quanto a sociedade entendam de forma veloz que o artista não vive de ser um entretenedor do problema da saúde. Ele precisa de um retorno. Então, é necessário que a gente comece a vislumbrar a possibilidade de monetizar essas lives, de criar através das plataformas, seja do sistema SESC, que já começou a fazer isso, mas, enfim. Do Itaú, também, que lançou o seu edital. Mas saídas que possam monetizar essas lives, esses podcasts, enfim. Todas as saídas que têm sido feitas remotamente. Ou seja, eu acho que as empresas e o governo precisam cuidar dessa crise. É uma preocupação muito grande. E você tem alguma ideia de como pode ser feito isso? Você conversou já com a turma toda, os seus amigos músicos, o Romulo, o seu parceiro aí, de tantos músicos, de gente fina também da área de composição, grande figura. Vocês têm conversado? O que vocês vão pretender fazer? Porque a gente coloca aqui também algumas questões. Algumas lives, o sujeito está lá mais para defender o patrocínio. Estou falando de algumas lives que nasceram recentemente em função dessa pandemia, que o sujeito tem um compromisso comercial, então ele faz a live com patrocínio. Está ajudando a ele, especialmente o grupo dele. Mas acho que também tem que ter um caráter social. Todos os artistas mais conscientes acham que tem que ter a live para ajudar o próprio músico, o compositor e tal. E também ajudar os artistas que compõem essa cadeia de trabalhadores da cultura, que é muita gente que está sendo afetada. E lives sociais que estão se pedindo, conversando muito a respeito. É possível fazer alguma coisa? Como é que você pode imaginar esses caminhos aí? Eu participei logo no início da quarentena, eu participei de uma live de um site de Portugal que se chama Where the Music Meets. Eles fizeram um festival que se chamou At Your Home. E aí as pessoas que assistiam podiam doar dinheiro. E aí era assim, 60% do dinheiro doado ia para uma empresa que faz ventiladores a baixo custo. E 40% vinha para o artista. O que eu acho, mais uma vez, é assim. A página do artista, ela... O processo de entrada nosso no mundo virtual se deu de forma muito voraz e muito rápida. E a gente não parou para pensar como é que... O que significaria isso, né? Essa mudança de CPF para um outro título que tem a ver com o ciberespaço, né? Qual que é a nossa carteira de cidadão dentro do ciberespaço? Que tipo de relação a gente tem com as grandes corporações? O governo tem? Então está tudo um pouco turvo. Eu acho que tem duas questões aí. A primeira é como que a gente discute a longo prazo o significado dessa nova institucionalização de uma espécie de CPF virtual, assim, né? Qual que vai ser a relação das grandes corporações com os governos? Como que nós vamos ter acesso à nossa database? Enfim, isso tudo é uma coisa para se discutir. E do ponto de vista emergencial, ou seja, como é que o iluminador, o hold, a camareira, enfim, como é que essas pessoas são ajudadas no momento em que elas não podem sair de casa? E a maneira que eu fico imaginando é que, realmente, a gente precisa cobrar do governo e das empresas que até hoje estavam lidando com o setor cultural para que sejam abertos editais que não contemplem apenas artistas, mas contemplem de alguma maneira, enfim, fundos solidários, coisas dessa natureza que possam ajudar todo o grupo e não apenas a ponta do iceberg, que é, de fato, que somos nós, os artistas, sejam os artistas pequenos, sejam os grandes artistas. Pois é. Por exemplo, essa ação da União Brasileira dos Compositores é louvável, mas se for dividir, aí é um dinheiro pequeno, né? O Spotify está contribuindo também, mas o Spotify também ganha muito dinheiro com o artista, né? Porque vocês todos hoje colocam nas plataformas de streaming, no Deezer também, não só falando do Spotify, Deezer e outros, o seu material, o seu trabalho, né? E isso representa quanto, efetivamente? É 0,0, alguma coisa, é por aí, né? Eu não sei o número exato qual é, você sabe oficialmente? Não, exato não. E vai mudando também, né? Se você tem 10 mil plays numa música, é um valor. Se você tem um milhão, já é um outro tipo de... Ou seja, isso também não está muito claro, né? Isso. O que eu acho é que essa situação expôs a necessidade de uma transparência de governos e corporações a respeito de como é usado um dinheiro. É um pouco daí que vem a noção de renda básica universal. Por que é que só algumas pessoas e algumas empresas têm direito a um volume tão grande de dinheiro? Tem que ser rediscutido isso. E eu acho que essa pandemia vem trazer essa necessidade para o centro de debate. É verdade. E ela também deixou claro, né? A desigualdade social do país. Quer dizer, nós já sabíamos, né? Obviamente. Mas isso ficou muito claro, né? Fica mais escancarado, talvez. Essa diferença que existe, essa desigualdade social do país. Fica mais claro. E aí também vão ter que mudar essas relações todas, né? Com a música e os artistas. Nesse momento de confinamento, as pessoas estão refletindo muito a respeito. Estão criando, como você, está criando um clipe internacional, através da sua música, que fala exatamente desse momento. Porque ela ficou atual por conta disso também, né? Porque ela tem a ver com esse momento. E aí a gente está repensando tudo. O rádio está repensando, a TV, a internet, todos nós, né? Estamos aqui aprendendo e repensando tudo. E discutindo, né? E você falou muito bem. Uma questão que fica clara hoje, a questão social, né? Econômica. Porque essas empresas todas, ligadas à música, também ganham muito dinheiro, né? Com os artistas, né? E hoje em dia tem artistas que estão praticamente... A gente não tem aquelas gravadoras internacionais, as chamadas majors, né? Que antigamente comandavam a música, a indústria musical do Brasil. Mas tem as plataformas que também, de certa forma, comandam, né? O que você põe na internet. Não dá para você botar, né? Para você falar com o mundo todo, colocar o seu material. Você é quase obrigado. Tem artistas que não põem e falam, mas como você não está no... Não é verdade? Como você não está lá? Como você... E aí tem artistas que dizem, mas o que eu vou fazer, né? Tem gente que ainda não aprendeu. Os antigos aí estão aprendendo ainda. E vocês, da geração mais nova, sabem já lidar com isso, mas também estão sentindo que agora é hora para rever, né? Rever esses pontos. É. Eu acho que é um ponto... Essa é a questão que mais me chamou atenção agora. Inclusive, gostaria de falar sobre isso, que é... Eu iniciei um programa de entrevistas, eu convidei mulheres para entrevistar, e a ideia desse programa é falar sobre o futuro. Porque, num momento de grave crise, onde o presente nos amargura tão profundamente, o que nos resta é inventar um futuro possível. E tudo isso que a gente está fazendo aqui é falar sobre isso, né? Como que a gente resolve o problema daqui a pouco. Então, a ideia de dizer que isso também vai passar, ela não pode ser uma ideia que traga algum tipo de letargia. Já que vai passar, eu vou só esperar passar. Acho que a gente precisa atuar sobre esse futuro. E esse é o momento que a gente, de fato, está sendo cobrado a pensar sobre o futuro que a gente quer, que a gente sonha. Que tipo de futuro participativo menos desigual é esse, né? Então, vai passar com a gente. Você falou uma palavra muito legal. Tem que ser um futuro menos desigual. Minimamente. É o que se espera, né? Agora, fala um pouquinho dessa música que a gente vai ver agora no finalzinho da sua participação. César, a gente agradece muito, claro. E também sabendo que você está sempre compondo aí, não para nunca, é importante. Fala um pouquinho dessa música, por que ela despertou, voltando ao ponto inicial, tanto interesse de tantos países. Por que ela chamou atenção? Fala um pouquinho da própria canção, por favor. Sim. Bom, essa canção que abre o meu disco mais recente, o Tudo, 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 Tudo. E ela é uma canção que surgiu a partir daquela história tradicional persa que um rei convida um sábio para a sua equipe para que ele fale sobre o futuro e o ajude a conduzir a sua vida de monarca. E esse sábio sempre diz, olha, isso também vai passar. Ou seja, a riqueza passa, a doença passa, a felicidade passa, a tristeza passa. E a canção fala sobre isso. E no último verso ela diz, vou te contar que um dia vai passar essa falta de dinheiro, essa crise, esse governo, esse grito preso de que tudo mais vá para o inferno. O temor disso durar por muito tempo ser eterno. Eu te digo, tudo acaba, tudo, 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 tudo. Eu acho que vem daí essa relação tão forte com as pessoas, essa sensação de trazer algum tipo de esperança. Olha, fica calmo. Isso tudo que está acontecendo agora vai passar e vem aí um amanhã possível. É uma bela, mas você fez isso antes da pandemia, né, César? Estou enganado. Sim, escrevi a canção em 2016, já faz quatro anos. Então, se eu consultar você mais vezes, porque você é bom de vir às coisas. Eu não acho. Se eu consultar você mais aqui na rádio, na Rádio Brasil Atual, aqui no programa, vamos ligar para o César, que ele tem os caminhos aí. De fato, a música, aí eu estou brincando, né, obviamente, mas a poesia, a TV, né, certas coisas, ela tem essa capacidade. A música também tem, né? Essa capacidade também de a gente relaxar um pouco e ao mesmo tempo refletir, né? A música tem um sentido curativo e até não mais paliativo, curativo mesmo, né? Porque não é terapeuta também. A música é terapêutica, ela é terapêutica, mas ela também tem um... Eu acredito muito nisso, ela tem um poder de cura mesmo e de ajudar a gente a refletir. Eu acho que a sua música ficou muito atual por causa disso também, né? Você refletiu naquela época imaginando como poeta que você é, imaginando um porvir, né? Como se usa também muito, um porvir. E aí ela ficou super atual. As pessoas acham que se impactaram por isso, né? Quantos países você lembra todos de cabeça? Quem já participou do clipe? Poxa, são 21. Tem Angola, Alemanha, Moçambique, França, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Coreia, Japão, Argentina, Cuba, Guatemala, poxa, não vou... Mas... Eu tava brincando pra você lembrar os 21, não dá pra lembrar, mas enfim. E o pessoal todo que te deu o apoio aqui, você pode também dizer agora, o pessoal que vai estar montando o clipe, estar juntando tudo isso, porque tecnicamente a gente sabe que é difícil, né? Sim, sim. Eu tenho o apoio tanto pra feitura desse clipe quanto das entrevistas dessa série, que se chama Isso Também Vai Passar Algumas Ideias para o Futuro. Eu tenho o apoio da Toca Vídeos, que é uma produtora incrível lá do Rio de Janeiro, e eles fizeram um trabalho e seguem fazendo maravilhoso. Então, é isso. Agradeço muitíssimo ao Fernando Neumayer e o Luiz Martini, que são sócios lá da Toca Vídeos. E pra continuar ouvindo o teu material, César, quais são os caminhos? Bom, sempre, seja o arroba, arroba o César Lacerda, seja apenas César Lacerda, enfim, no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre César Lacerda ou César Lacerda tem aí a possibilidade de me encontrar. Agora, você acha, só pra encerrar, você acha que a gente vai voltar igual, muito diferente, ou as pessoas que você tem conversado, eu acho que nada vai mudar, porque igual não vai ser igual, mas as pessoas têm a expectativa que ao final da pandemia todo mundo vai se juntar e outras acham que não. Qual que é a sua opinião? Eu tenho a sensação de que realmente o mundo já mudou. Ao fim da pandemia é bem possível que, pelo menos ao fim desse primeiro momento, é bem possível que a gente mude os nossos comportamentos sociais, seja necessário, o uso mais frequente de máscara, uma higienização mais corrente, correta. Enfim, eu acho que o mundo já mudou e o que a gente precisa fazer nesse instante é que, já que ele mudou, que a gente atue sobre essas mudanças e não deixe que outras pessoas atuem por nós. Perfeitamente. César Lacerda, muito obrigado. E agora a gente vai curtir juntos. o César lançou de manhã nas redes sociais, já lançou o clipe e a gente vai curtir agora o clipe com a participação de 21 países dessa música do César, que é emblemática mesmo desses tempos de hoje. Muito obrigado, César, um abração e estamos sempre juntos aí. É só contar com a gente. Valeu. Sempre contando. Beijão. Beijão. Até mais. Tchau. Take one. Vamos começar. Vou te contar Que tudo um dia vai passar Esse medo de avião Que te sustenta inseguro E essa dor que te machuca Te assombra no escuro 20 anos ou 98 vidas No futuro Eu te digo Tudo acaba Tudo, 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 tudo Vou te contar Que tudo um dia vai passar O momento mais bonito Que a gente viveu junto E também o mais terrível O mais estranho O mais confuso As escolhas As certezas Tudo muda num segundo Nada vai restar intacto O inteiro Nesse mundo Ah, isso também vai passar Essa canção Isso também vai passar Nós dois Vou te contar Que tudo um dia vai passar Essa falta de dinheiro Essa crise Esse governo Esse grito preso De que tudo mais vá Pro inferno O temor disso durar Por muito tempo ser eterno Eu te digo Tudo acaba Tudo, 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 tudo Ah, isso também vai passar Ah, isso também vai passar Nós dois Isso Que nilo Coisa mais linda Esta música É uma benção É uma benção Quem quer É uma benção Vou te contar Vou teuchar E aqui Eu teo Me desire O programa termina aqui, mas segue a programação da Rádio Brasil Atual com A Hora do Rango e uma reapresentação da entrevista com o cantor José Luiz Maziotti. Então, fique com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.